Crença no poder do santo Crença no poder do santo Ai, ô Quando chegou A escuridão Vou ter meu irmão Trazendo O povo do ó O povo do bem Ai, que povo legal Chegou 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 pra bater Pra glorificar Pra clicar com você Você, 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 você Ei, povo brasileiro Pegue a tua cabeça E volta a terra Ei, povo brasileiro Pegue a tua cabeça E volta a terra Aminão Parababá Aminão Brasil dos padrões Brasil dos padrões Nas favelas, nas ladeiras E apenas multidões Brasil dos vilões Políticos ladrões A mulher da cidade E das quatro estações Brasil das mamadas No país das gravatas Pede escuro das matas E os supridinhos Em nossas muladas É que a tua cabeça Acredita e bota fé Eu sou brasileiro Sou mais quem não é É, povo brasileiro É, povo brasileiro Pega a tua cabeça E volta a terra E volta a terra É, povo brasileiro Pega a tua cabeça E volta a terra Galera Ma Skillshare Por que? Por que? Música Vai cantar da cobra ser pedido mal Quando tudo vai mal, olho da pova ser pedido bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Pensa no poder do santo Pensa no poder do santo Pensa no poder do santo Pensa no poder do santo